Muito triste que toda semana tenha uma criança baleada no Rio de Janeiro e é muito impressionante que a gente que fez esse filme em 2019 estreie esse filme, lance esse filme justamente onde, numa época, porque sempre houve pessoas baleadas, né, em todos os tempos, mas as crianças estão particularmente sendo atingidas, né, ultimamente. Tem tido atos essa semana, no Rio de Janeiro, amanhã vai ter um ato pelo Tiago, que foi um menino também atingido semana passada, e esse assunto eu acho que é muito urgente. É um sentimento irracional de uma mãe, porque até certo ponto é muito fácil se identificar com esse sentimento de injustiça, né, de impotência diante da ineficiência de se fazer justiça, né, que a gente tem aqui, dessa falta de confiança de que as coisas realmente, que uma investigação de fato vai acontecer e vai fazer justiça. Então, esse sentimento irracional que toma a Carla, que é o sentimento de ódio, de vingança. O ódio e a vingança são um combo que faz com que ela perca qualquer medida. Ela parte realmente com um caminho muito sombrio, sem volta, ela se iguala à violência, ela de fato compra essa briga, assim, abrindo mão. Eu não posso ficar dando spoiler aqui. Mas ela confunde justiça com justiçamento, isso a gente pode dizer, não pode? Exatamente. Ou ela vai em busca do justiçamento porque ela não acredita na justiça. Exatamente isso, exatamente isso.